E aí minha galera, estamos aqui de novo, 5 e meia da manhã, até que estava um friozinho, mas já está esquentando, o tempo está até bom, daqui a pouco sai um sol aí para dar uma aquecida né, vamos arrancar o feijão hoje, o feijão está seco e tem que arrancar para a gente poder ajeitar né, estava chovendo muito aqui, mas deu uma estiada, aí tem que aproveitar agora para botar esse feijão na laje, para desboiar ele, valeu galera, segue aí. Já arrancamos quase todo o feijão, a gente trabalha do tom ali ó, os caras são um monte de serviço, falta esse pedaço agora ó, mais da metade, quase toda né, daqui a pouco a gente vai levar para a laje, meu irmão já está ali, juntando para colocar no carro de boi, está colocando já, água é cheia, a gente vai levar para a laje daqui a pouco, mostrar mais para vocês, essa galera aqui de perto, vocês estão gostando do serviço, o trabalhador é aqui ó, aqui ó, os caras não botam mole não, arrancando feijão, arrancando mandioca, o que tiver pela frente né, aqui a mole é a gente, mas é essa, isso aqui parece que ele estava arrancando feijão no São Paulo, porque o bicho é ligeiro, está melhor que eu, é esse mesmo, mas tem que trabalhar porque a vida aqui não é mole não né. Primeira carrada aqui para colocar na laje, depois a gente vai pegar o restante né, até que a gente terminou de arrancar cedo hoje, quatro pessoas arrancando, tá muito nublado, mas acredito que não vai chover não. Muita água aqui ó, espalhei, galera, segunda carrada, tirando aqui já, espalhamos o outro já, daqui a pouco, para terminar levou o cataú maduro, então as baixas maduras tem que tirar, e aí, cega mais um pouco para a gente fazer né, isso aí galera, terminamos aqui de espalhar o feijão, agora esperar o tempo para fazer a debulha né, o próximo vídeo eu vou estar mostrando aqui, de novo, a debulha, não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, porque depende também do tempo né, pode ser que chove, mas se Deus quiser vai ser logo. E aí galera, vou ficando por aqui, deixa o like aí, dá aquela força, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo né. Valeu aí galera, um abraço.